Sentir nosso momento Levar em nosso sonho a nossa vida Deixar a melodia nos seguir Fazer um grande amor à moda antiga Canção de amor Vai ter onde for A nossa emoção Eu sinto brilho doce em teu olhar Quero guardar o bem do nosso mundo A força de um amor que ficará Paixão e melodia mais profunda Canção de amor Vai ter onde for A nossa emoção A nossa emoção A nossa emoção A nossa emoção Eu sinto brilho forte em teu olhar Quero guardar o bem do nosso mundo A força de um amor que ficará Paixão e melodia mais profundas Já sou o amor Do reba, tonto A sua emoção Eu te damos muito honrado Eu te damos pra tua forte emoção Eu te damos muito honrado 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto